Fala viajantes, então estamos indo para Machu Picchu Tem três formas para a gente chegar em Machu Picchu A primeira é pegando um trem de Cusco até Águas Calientes pela Peru Rail Custa 142 dólares e demora de 3 a 4 horas Tem como a gente pegar um ônibus de Cusco, Alantaitambo Em Alantaitambo a gente pega o trem que demora 2 horas e é 100 dólares Lembrando que esses valores é ida e volta Aí a gente chega em Águas Calientes E tem como fazer uma trilha, a trilha Inca Que são 42 quilômetros, demora de 2 a 4 dias E aí chega também lá em Águas Calientes E aí em Águas Calientes, que é no pé de Machu Picchu Tu pega um ônibus que demora 20 minutos, custa 12 dólares E tu chega em Machu Picchu A entrada para Machu Picchu custa 152 soles sem a Oi na Picchu Uma dica, ou peguem o pacote completo Que o link está na descrição, vou deixar como primeiro link E se vocês forem por conta própria, pelo amor de Deus Comprem com muita antecedência esse trem aí Porque senão restam os mais caros Galera, Machu Picchu é uma das 7 maravilhas do mundo Ela foi construída no século XV É um vilarejo que nunca foi descoberto pelos espanhóis É considerada também um lugar sagrado E ela ficou escondida por mais de 200 anos Os Incas, eles acabaram abandonando essa cidadela sagrada Em menos de um século após a sua construção Devido ao avanço dos colonizadores E por isso que ela ficou conhecida como a cidade perdida É uma região anti-sísmica estável Galera, vai ficar irritada comigo Eu peguei o melhor lugar aqui Sério, cara, eu estou muito apaixonada por esse lugar É demais Ai meu Deus Coisa linda Pô, agora eu vou fazer stories pra caramba Saíram as nuvens, graças a Deus Eu estava esperando por isso Antes estava extremamente inovada Galera, pelo amor de Deus Se programem pra ir pra Machu Picchu Em abril, maio, junho, setembro e outubro Não vão como eu fui Que é a época chuvosa de novembro a março E eu fui em fevereiro Ou seja, estava chovendo aloprado E tinha muita nuvem Agora eu vou buscar o meu objetivo maior aqui Que é encontrar as lhamas E as alpacas aqui de Machu Picchu Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa E tentar abraçar elas Vamos ver se ninguém gosta de mim Tranquila Ô, bebezita, fala com a Niki, anjinho Agora sim Tá ficando interessante Olha as laminhas Pro meu namorado que não sabe a diferença entre lhamas e alpacas Isso daqui são lhamas, tá amor? Ei amor, siga Isso daqui é pra ti Eu vou fazer o teste E se elas realmente cospe Vem cá, ela pequena Vem cá, bebezita Ai meu Deus Os desníveis aqui Eles eram utilizados pra agricultura deles Eles cultivavam Parece que mais de 60 tipos de Parece que mais de 60 tipos de produtos E aquelas sulhas de coca também Como eu falei É uma região muito sísmica, estável E tem alicerces super profundos com um sistema de drenagem extremamente eficaz E essas pedras, elas são colocadas umas nas outras Sem nenhuma massa ou cimento Vai se defender dos ataques sísmicos Que aqui no Peru tem muito terremoto E aí o mais interessante é como essas pedras vieram parar aqui em cima Como eles construíram Porque a gente tá a 3 mil aí de altitude Aqui são os desníveis que eu tava falando Na agricultura Agora eu cheguei mais pertinho Gente, eu não sinto os meus dedos Porque tá chovendo muito E tá foda É interessante também porque essas pedras foram colocadas sem massa Sem cimento nenhum Então elas foram perfeitamente colocadas umas nas outras E tem várias obras aqui que fazem menção ao Deus Sol Tem até o calendário solar aqui E isso é demais Pode parecer que não Mas todas essas pedras aqui dos templos deles têm significado Essa daqui antigamente era uma serpente Só que fica metade pra cima e metade pra baixo Fazendo a conexão entre a terra e o mundo de los muertos Eu tô completamente encharcada Mas seguimos firme e forte Aqui é a parte do plantio Tô subindo num templo E lá ficam las casitas É interessante também que esse templo O templo do Sol Ele apresenta uma janela Que se alinha perfeitamente com o solstício de verão E as outras três janelas Elas dão pra cada uma das montanhas Que pra eles também tinham significado Bah, agora essa parte eu não lembro Do que eu li Eu vou tentar sugar a informação de algum dos guias aqui Eu tô aprendendo muita coisa com a tabela Essa daqui é o Oi na Pitch Eu não subi nela Porque pra subir nela Tu tem que pagar mais caro Então eu só fiquei aqui por baixo mesmo O interessante é que Como o Machu Picchu é por hora marcada Os ingressos são por hora marcada Se tu avança pra um lugar Tu não pode voltar pro antigo Por exemplo, se tu foi ali na parte dos templos Tu não pode voltar pra parte das liamas Então enrolam bastante em cada um dos lugares Pra aproveitarem e terem essa experiência aí ao máximo Graças a Deus parou de chover Eu tenho mais uma hora pra ficar aqui Vou tentar ir lá nas liamas Lá arriba de novo Andando aqui nas plantações deles Só se liga nessa visão aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Machu Picchu Uma das sete maravilhas do mundo Lembrando que o trem de volta tem hora marcada Então não percam a hora Tentem chegar 20 minutinhos antes Eu amei compartilhar essa experiência com vocês Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreva Ativa o sininho pra receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo novo E um beijo e até mais